Porque agora nós vamos acionar a nossa repórter Beatriz Benedetti direto aí com as informações do portal RCN. Ô Bia, há poucos inclusive eu tava falando dessa questão de limpeza de terrenos, né? Dos moradores reclamando, principalmente dos moradores que ficam jogando lixo no próprio bairro. Agora você tem destaque aí do mutirão de limpeza, é isso? Isso mesmo, Israel. A gente fez, né? Eu, inclusive, uma reportagem que eu fiz sobre a limpeza dos terrenos, que é um problema que tá aqui em Três Lagoas há muito tempo. Muitos moradores estão reclamando, porque pode trazer doenças, pode trazer proliferação de alguns animais, inclusive é de Egipte, causar dengue, chikungunya, zika e alguns outros problemas aqui pro nosso município. Então, pensando nisso, hoje a gente traz um destaque falando sobre o mutirão de limpeza. A gente tá aqui na tela, que vai acontecer nos bairros Jardim, Primavera e Atena. O mutirão de limpeza, ele é um programa que disponibiliza, então, os lugares devidamente identificados para auxiliar os moradores no descarte correto de materiais e resíduos, que, como eu disse, pode vir a ser criadouros propícios à proliferação do mosquito Egipte, escorpiões e alguns outros problemas aqui no nosso município. E vale destacar que, então, estará nesses bairros até o dia 29, que, então, é na próxima terça-feira. E se você quer conferir os locais desta semana, né? Onde estará, então, essas caçambas, é só você entrar no nosso portal de notícias RCN67, que aqui nós temos todas as ruas e onde estará esse mutirão. Agora, Israel, vou pedir para você voltar aqui na tela rapidão, porque eu quero perguntar para você e como que tá a programação para o Jogo do Brasil mesmo? Eu tô sabendo que tá rolando uma hashtag aí. Mais uma que... Primeiro, eu tô te perguntando, você faz parte do time hashtag Chefa Libero Israel? Ai, tem muita gente vendo hoje, eu não sei que time que eu posso participar. Eu vou estar no seu time, eu tô no seu time. Isso mesmo, mulher de opinião, mulher, isso aí. Libera o Israel. Chefa libera o Israel para assistir o jogo da Copa. Bom, a minha programação, até a poucos, dona Bia, seria uma catástrofe. Mas eis que converso com o Big Boss, que chegou de Campo Grande, inclusive, e, ó, tirei uma caça da manga. Então, ó, tô pronto. Que venha a Sérvia, né? Então, que venha a Sérvia, viu? Muito bacana. Eu fiquei sabendo, então, a minha também tava isso, viu? Não tava dando muito certo, mas... Alexia, fica quieta. Ué, você tá falando de internet, ela já... Tá vendo? Só porque eu tô falando da Copa. Então, a minha programação também não era muito boa, mas eu recebi uma notícia hoje que, quem sabe aí, né? Vou dar uma liberada. Mas falando nisso, eu perguntei pra você, porque a gente tá com uma enquete lá no portal RCN67, eu vou pedir pro Naka jogar aqui a nossa enquete, que é pra saber, você pretende gastar com as comemorações da Copa do Mundo? Então, com bandeirinha, com vovuzela ou então até mesmo pra fazer aquele churrasco? Eu vi que teve uma ganhadora que veio aqui hoje que falou que ia usar o dinheiro pra fazer um churrasquinho, né? Comemorar o jogo, assistir o jogo. Então, é isso. Vocês podem responder a nossa enquete. Estamos aguardando essa resposta. Então, você pretende gastar com as comemorações da Copa do Mundo? É isso, Israel. Mais informações é no portal RCN67. Muito bem, Bia. Se eu pretendo gastar, eu já gastei já com a Copa do Mundo. Agora, tô até devendo, tô até preocupado aí. Mas, enfim, tá aí a Beatriz Benedetti trazendo os destaques do nosso portal RCN67. Obrigado, viu, Bia? Obrigada.